Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é uma segunda-feira, o Massage está de folga hoje e o dia está super bonito e a gente vai aproveitar para ir no Sumatáquio. É uma ponte suspensa bem famosa aqui na região de Shizuoka, é um ponto turístico famoso, mas a gente nunca foi. Os brasileiros também conhecem como a Lagoa Azul ali, porque embaixo da ponte tem um lago bem azul e vamos ver como vai estar hoje. Eu sei, eu ouvi falar que quando chove já não fica tão azul, tão bonito, mas faz uns dias que o tempo está bom, então a gente vai lá ver como está. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo, deixa um like, compartilha o vídeo e ativa as notificações para ficar sabendo quando eu soltar um vídeo novo. Então, chegando lá eu mostro para vocês. E aí 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 A gente está aqui, né, Hidari? Pergunta para ele onde é a ponte, qual dessas é? É aqui, Yume no Tsuriba Pergunta para ele como é que é o mais curto, o melhor, ele deve saber A gente acabou de chegar aqui, depois de mais de uma hora subindo a montanha Curva, 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 nossa eu estava passando mal já Aí chegamos, deixamos o carro no estacionamento lá atrás E pelo que o senhorzinho falou, até a ponte dá 40 minutos andando E pelo jeito da subida eu já estou cansada E está um frio Mas vamos indo, vou mostrando para vocês Essa ponte que a gente vai, essa ponte suspensa, ela tem 90 metros de comprimento E segundo o TripAdvisor é uma das dez pontes suspensas mais bonitas do mundo E vamos torcer para o lago estar azul Nossa, está frio, né? Mas acho que está morrendo de frio Olha o bom dessa câmera nova que eu posso tremer de frio e não pega Eu vou mostrando para vocês, tá? Eu vou parar de filmar agora que eu não consigo falar e andar ao mesmo tempo e já estou cansada E aí Obrigado. Obrigado. Como é que a mamãe vai esquentar um negócio assim? Olha o fogo. Alinha para o lugar, irmão. Você só tem... É, eu falei, eu nem tenho. Alinha para o lugar, irmão. Deixa jogar várias. Vem que lá dentro não deve ter mais. Tem que só... Olha. Porra. Tem que deixar a Mila jogar vários. Já põe vários. Alinha para o Jainá. Você também, irmão. Alinha para o Jainá. 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 Desculpa. Uma vez. Um... Massage. Está dando eco. Gente, dá pra ver a ponte lá em Baixão A gente vai começar a descer aqui Que tem escada Aí a gente vai começar a descer aqui na escada Agora Olhando daqui não parece que tá tão longe Não sei quanto de caminhada tem Mas o dia tá bem bonito E a água tá azulzinha assim Só não tá batendo sol Vamos ver como que vai tá lá Pelo que eu li Pode 10 pessoas de cada vez Atravessar a ponte E Em dias normais Final de semana e tal Eu acho que tem fila Vamos ver como tá hoje Hoje é uma segunda-feira Pelo menos aqui no caminho Tá parecendo que tá tranquilo Vamos ver chegando lá Gente, é muito lindo mesmo É muito mais bonito Do que nas fotos que a gente vê A única coisa é que tá sem sol Estaria lindo Ia tá Um azul esverdeado Igual ali no fundo E isso que o dia tá bonito hoje Gente, essa daqui é a ponte Sumatakeu Só que ela ficou conhecida como Yume no Tsuribashi Que é a ponte dos sonhos E a famosa é por causa Dessa lagoa azul Que fica em volta Assim Tchau Música Tchau 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 E o senhorzinhos que estão subindo Nossa, que bonito Já foi tirar uma foto também A gente parou para sentar um pouco aqui, porque a gente não imaginava que tinha uma subida assim, depois da ponte. Você sabia que tinha essa escalada depois? Meu, eu não sabia, só pensa numa escaladinha e a gente não sabe nem onde termina, porque a gente nem sabia que existia. Olha o escadão que tem pela frente. Fora tudo que já teve também, né? Vocês estão fora de forma, gente. Estou totalmente sedentária. Nossa, mas também tem gente que para para sentar a cada banquinho. Acabou? Está com fome. Está com fome. Um pouco. É um porco. Uau! Que estranho. A gente parou aqui, num lugarzinho. O Massachi está aqui. Olha que paisagem bonita. A gente pegou uma água na máquina. Ali tem uma maquininha de bebida. E aquele tronco ali é um banheiro. Gente, agora a gente está fazendo o caminho de volta. Tem essa outra pontezinha aqui. E... Talvez dê para ver aqui. Ah, não dá. Mas a outra ponte está lá no fundo. E agora a gente está voltando. E na verdade... Nem foi tão cansativo, tirando a subidinha. Gente, aqui a gente está voltando agora. E ali embaixo é por onde a gente começou. A escada aqui. Ali está a ponte. E esse horário agora são... Agora é meio dia e meio, mais ou menos. E está batendo bem mais sol ali. Então, talvez contente se vim esse horário. Porque o sol está mais alto. Fica bem mais bonito. Fica bem mais azul. A gente parou aqui numa... Numa cabaninha. Num restaurante. Para comer... O dom. Mas eu acho que o porte daqui é o sombato. A gente vai comer o dom. Qual é a diferença? É o macarrão, né? Só que eu não sei explicar. O macarrão é feito do quê? É um macarrão mais escuro. Mas do que ele é feito, eu não sei. E aí a gente está esperando. Os atendentes são os senhoresinhos bem simpáticos. Esse aqui é, explica o que é isso. Não, esse é o Tororo, mas você gosta, né? E esse é o meu. Ó, o Sashi pediu o Oshiruko, que é tipo, é feijão, doce, e mojiko, para experimentar. Hum, muito bom. Nossa, quem tem preconceito para comer feijão docinho é muito gostoso. É docinho, mas não doce forte, é um doce gostoso. Hum, como está no motivo? Morder? A quente, será? Nossa, é feijado. Nossa, que delícia. Muito macio. Pode deixar o Masashi comer, porque é dele. Gente, acabamos de chegar no carro. Então, a gente vai embora agora, Masashi está aqui vendo um caminho melhor para a gente voltar. Porque, nossa, aquela montanha, aquelas curvas, quase passei mal mesmo. Vamos ver se tem um caminho melhor. E, antes de ir embora, a gente comprou esse docinho aqui, é de mochi, mas é doce, bem gostoso. Aquele restaurantezinho que a gente comeu estava uma delícia, a gente quase comeu mais coisa, mas a gente falou, ah, vamos embora. Mas estava muito bom. Quem vier é o primeiro restaurante depois que você voltar. Ou o último quando você estiver indo. Nossa, os funcionários super atenciosos. Acho que estão acostumados com turistas e tal. Foi muito gostoso o passeio. A gente aproveitou bastante. E é isso. Então, se inscreve, deixa um like. Obrigada por ter me assistido até aqui. Tchau.